Bom, hoje eu só vou jogar com o excelente, cara, eu bebo que é... Ah, cadê, cara? É... Limpar uma caixa, né? Vamos ver o que vai vir. E aí, Marraga! Sabia que existe a Robux Barato? Lá vocês têm várias variedades de Robux para comprar. Além de mais, tem Game Pass, de jogos, de... Principalmente de Jujutsunale Dance, Brox Fruit e entre outros. Sabia, Marraga? Robux Barato, link nos comentários. Oh! Veio anaconda, cara. Caraca, você não pode errar nesse Jout. Mas hoje eu vou jogar com o excelente, né? Vamos dar uma jogatinha. E salve, galera. Tudo bom com vocês? O que que fala? É um calão. Trazendo mais um vídeo aqui. Meu Deus, amuzão aqui. Bom, galera, eu tô gravando aqui um pouco de amuzão pra... Dar um pouco a despedida, né? Porque, como vocês sabem, o amuzão vai jogar no vasco, né? Infelizmente, o dono, ele... né? Ele jogar... Ou... Moderar, né? Moderar, utilizar o jogo e, assim... Deus, um trovão, cara. E uns, cara, é um trovão atrás do outro. Você é louco. Caramba, eu vou tentar achar outros, mas... Tô tentando ir aqui no oeste, porque vocês sabem que o ar. Cara, esse vídeo é um pouco meio aleatório, mas... Eu vou jogá-lo aqui, mesmo. Eu tô gravando inteiramente o meu game play. Já, amuzão. Mostrar um pouco excelente aqui pra vocês. Você vê que eu já fiz um vídeo, mas não tem problema em fazer outros. Vocês amam, amuzão, né? Então... Pô, velho. Irmão do céu. Que isso? Caramba, bagulho, velho. Consume o meu. Tá, vamos dar uma corridinha aqui, pá. Beleza. Carcaça. Pô, eu já escutei uma onda. Não tem ninguém na água, né? Não tem ninguém na água. Ah, eu já tô vendo carcaça ali, velho. Cê é louco. Ah, duas caçadas. Carcaçada. Carcaça, mano. Meu Deus, cara. Eu toquei saúde. Ó. Nossa senhora. Uma, duas. Três, quatro, cinco, seis. Certo. Tem uma outra aqui. Óbvio. Irmão. É, cara. É o oasis. É o oasis aqui, né? É o oasis. Oasis, mano. É, mano. É o oasis. O que que você espera do oasis? Carcaça. Ó, vou contar. Um, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um. É pura guerra. Pura guerra. Não tem uns animais ali, né? Ó, esse conteúdo é excelente aqui. Vou caçar ela. Também não. Vou matar todo mundo. Também não. Eu logo tô gravando o vídeo numa boa, suave. Não tem todo mundo que matar. Quer, quer, quer negociar. Seja minha caatinga aqui. Os caras que me mataram. Matou. Onde debaixo da água? Que é melhor. Ó, uma excelente morte ali. Urinoco. A guerra, a guerra. Vamos lá por rápido. Vamos lá por rápido. Nossa, o Urinoco pegou. Uma capivara. Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Peguei. Boa. Ae, dois caimando. Ah, excelente. Trancho é de uma de mão. Trancho é de uma de mão. Mas você vem, vaga. Ah, você vai vir. Toma, toma. Vem. Ae. Ae. Esse pau eu matei, viu? Vou matar. Matei. Isso, GG. Achei fácil. Ah, se eu ativasse aqui também, cara. Se eu ativasse aqui também, cara. Se eu ativasse aqui também, cara. Então nem não. Vou matar todo mundo. Ou você eu posso. Ou você eu posso aqui. Credo, mano. Pai joga muito. Ai, ai, ai. Que isso? Ah, é como se fosse um mini urinoco uma mini onça, né, velho? Ah, vai, 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 vai. Muito, velho. Nossa, mano. Nossa, cara. Anei, mano. Tarde, hein, mano. Que bom. Pegou, mano. Ah, não, velho. Pegou um caimã, não. Lindo dela, né, velho. Vamos lá tentar de novo. Matar aqui os vagabundos. Nossa, mano. Olha onde que eu vou nascer também, né, velho? Deixa... Paralizou. Brigadela. Teve paralizia... De susto. Para que as pessoas tomam susto e ficar paralizado. Um dinheiro. Eu posso dar dinheiro. Pessoal, vai deixando um like aí. Se inscrever no canal. Um a dois mil inscritos. É isso. Estamos chegando lá. Para mais vídeos de aula, vamos só comentar aí. E é isso. Vamos tentar lá para o meio de novo. Nossa, nem demora, né? Pô, quando eu escutava esse barulho, eu tinha medo, né, velho. Do urinoco, mano. Aí. Eu tinha medo desse barulho, no começo. E no começo era um urinoco, três rádio, mano. Que louco. Deus, que isso, cara? Ah, tá. Nossa, eu achei que não era. Achei que não ia chegar no chão, não. Vamos mais escar aqui, mano. Ficou debaixo da água aqui, mano. Nossa, tem coragem. Só um toque da cabeça. Vai. É, armas em sensa, né, garaninha? Armas em sensa. Do que se esperar. Ah! Meu Deus, cara. Calma. Que susto, meu irmão. Ai, se eu tivesse de... Nossa, que porra, cara. Isso é porra. Não tem como atacar, mano. Nossa, tem nem jeito de morrer. Nossa, tem nem jeito de morrer. Morrer fedendo. Olha, e aí a distância também, né? Nossa senhora. Vamos pegar a branca, que é o que eu aprendi agora. Agora eu nasço aqui no meio, né? Incrível. Que incrível. Agora eu nasço aqui no meio. Nossa senhora. A favela venceu. Vamos caçar aquela onça, valeu. Galera, eu vou ensinar como é que você caça. Branco. Não vai ter problema. Aqui eu já posso ficar invisível. Olha lá, Cacá. Aqui dá para ver. Vamos fazer a caçada. Cacá está aqui. Não sei se ela está lá ainda. Está ali não. Está lá. É, não está aqui não. Ela está em cima da árvore. Ela está em cima da árvore. Certo. Ah, o cheiro dela vai por aqui, olha. Vamos andar normal. Que velho. Cresce. Cresce está para cá então. Ela correu, mano. Cresce. 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 Ah, é isso galera. Eu acho que eu já vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu. Falou. E fui.